Muito calvo? Cala teu pai, velho. Cala do meu cabelo. Cê tá aqui pela gameplay, de alto nível que eu tenho. Cala do meus cria, como estão? Tomando o T-shirt. Acabou de ganhar de mim. Amei. Na esquerda. Vai abrir aqui, vai abrir aqui. Vai abrir aqui. Aí também? Recarregando. Ah, tava aqui. Tô sem vida, tá? Vai Jett costas aqui. Ele se esmocou, mano. Tá aí, tá aí, tá aí. Puta, ele teve 3. Tô sem bala, Tô sem bala, Jett. Boa, guys. Ah, se fodeu. Não, minha calvície não tá profunda não, velho. É que meu cabelo é grande, aí abre buracos. Abre buracos. Meio. Cachorro... Garagem. Bebê, adulta alguém. I need help, please. Eu acho que é essa porra, hein. Passa. Comigo, Tijo. Olha meu direito aqui. Não, aqui. Aí não passou, não, eu acho. Vou jogar o bichinho Razer, peraí. Ele pode estar pela busca, eu falei. Esse cara não devia estar no ar, velho. Então. Restam 30 segundos. Mano, para de caçar ele, deixa ele, deixa ele vivo, carai. Tá way back. Massou, Jett. Eu tenho uma bang ainda, tá? Olha aqui. Cuidado meio que é gap, tá? Ele vai poupar, ele vai poupar. Tem gente ali. Oi. Tem aqui, galera. Esse pessoal do bomba, tá? Fechei a porta, eu tô rodando. Meio é full gap, tá? Tá, Tony, ó. Tá aqui. Spike no chão, A. Tô jogando contigo, Gekko. Vai lá pra trás? Tem vandal, tá, tá, tá. Ó, homem voltou. Mano, era o cara da 2G, Bianco. Tinha que fazer não, pô. É, mesmo assim. Jogo é jogo, Bianco. É, jogo é jogo, mas... Garagem 1. Fio aqui, Romei. Fio da garagem. Eles viram o meu fio no meio agora, né? Fio que eu deixei aqui, né? Fio. Ah, eu vou trocar. Eu não vou deixar agora. Como que a Jett do Dash passou pelo meu fio, velho? A Jett tá no bomb. A Jett tá aqui. O homem também. Dois bombes, dois bombes. Tá aí, tá aí, velho. Spike no chão, B. Voltou. A Spike é a sua, guys. Spike é a sua, já smokei com vocês já. Fica de mira, velho. Fica de mira. Fica os dois de mira. Mano, fica de mira, vocês dois. Ele vai ter que comer smoke. Holy shitsons. Boa, guys. Resta um inimigo. Isso aí. Olha a fumacinha, é sacanagem. Olha a fumacinha, é sacanagem. A gente se mistura, vai com tudo e falha. Eu não tenho idade mental pra não escutar. Olha a fumacinha e não dá risada. No meio. Caragem muitos. Tô na sua cara. Pode ter comido o básico, pode ter comido o básico. Cuidado. Não sabia. Por que eu dei a cara? Vamos, Luke. Pega essa kill. Aqui. Toma. Acho que vou ficar. Phoenix tá no ladrilho. Sei exatamente onde você está. Phoenix tá ladrilho. Tô indo com você aqui. Plantando. Como direita, pode ter meio aqui. Ah, eu não sabia. Onde estão escondidos? Puta aí, Geck. Puta aí. Ai, na esquerda, velho. Esse cara jogou bem, velho. Garagem. Muitos garagens. Muitos, muitos cachorro. Tá no meio. Morreu. Na moral, cê morreu. Paranoiou pra cá. No fio. Eu tô morto. Tem cura? Não, né? Levantando. Pra base, um. Virei. Muito. Cala, Cláudio. Vai. Último jogador vivo. Esse jogo do caralho. Tem que ir. Sem espiar. Cego. Como é que... Noventa e oito da jet. O cara vai curar. Quarenta no pênalti, então. Tem uma câmera no bomb ainda, ó. Dois aqui. Jete ninguém viu. Quarenta na jet, mano. Os dois juntos. Spike plantada. Vem espiar. Resta um inimigo. Hummm. Ah, ele tava meio nos dentes. Jogando mal. Tá dando tudo errado, velho. Inimigo no ar. Ele jogou o reg. Ele tá cego. Resta um inimigo. Ele tá na garagem. Ele tá na garagem. Olha, fumacinho. Uh. Um inimigo. Vambora. Isso. Não precisa de uma cada que onde eu tô não, Greg. Calma aí. E aí, guys? Eu não sei B. Morri. Morri. Morri na smoke. Voltou. Não, não, não. 145. Sei exatamente onde você está. Me матери agachada. Vim. Ah, leandro. Calma. Eu tô de duas smoke só rotar viatos. Phoenix aqui no meio. Phoenix aqui no meio. Ah, não. Homem, Phoenix aqui no meio. Cypher e Orme, hein, Phoenix? Caralho, tem 3,5. Vamos ver, vamos ver. 3 na cara aqui, velho. Ó, rodou da... Eles estão sem smoke. Senta no jet. Sem smoke na cara, tch. 3,5. 3,6. Cai na esquerda. Tá de ghost, hein? Homem tem o DPA pra cima de alguma caixa. A Skyman tá com arma boa, não, hein? Vamos lá, cachorro. Detetive também. Nada a garagem. Mais almoço, meio. Eles chegaram a fechar a porta, mano. Guys, tem muitas aqui. Muitas, 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 muitas. Eu tô sem dúvida. Só conseguiu, né? Jetmore tá meio. Jetmore tá meio. Ela vai buscar a cura com a Sky, mano. Marca a mercado aí, gente. Ela tá marcando a sua esquerda aqui. Tá aqui. Mais um, aumenta muita vez. Ah, é quase que eu tô sem dúvida, tá? Ah, não tem. Parece que é um... Ué, tá dormindo, mano? Massa. Hora da folga, pessoal. Maluco, a Skyman não tirou muito. Maluco. A câmera tá na... Não sei se eu destruí a câmera. A câmera tá no pilar, velho. Ali. Porra do Spike, morreu. Spike no chão, A. Último jogador vivo. Ai, que nem, gente. Eles não tão dando a cara aqui na garagem. Ó, fechou a porta. Eles tão pro mercado. Lá vai, cara. Upa, lá atrás, lá atrás. Lá vai, cara. Lá vai, cara. Lá vai, cara. Último jogador vivo. Haze e Gekko. Começa fazendo coisa, lutando A. E a gente vai descendo o B de walk. Joga o winginho, joga alguma coisa e a Haze sai lutando. E a gente volta pra cá. Ai, homem, gente. Tira. Jala ativada. Haze, joga meio lento. Conte do Gekko, nós temos muita coisa, velho. Ó, mercado. Cuidado aqui, gente. Gente, cuidado aqui, gente. Aqui. Não sei se eu matei o defuse. Comeu, comeu, comeu. Guys, ou Gekko. A gente não pode sair daqui, mano. Tem que dar cover pros caras que comem, tá ligado? Olha a fumacinha. Pega a porta. 143 do Fermi. Rodou do mercado. Dá pra voltar de novo, hein. Dá pra voltar de novo, guys. Ah, coro. Esse cara coro já. Já tava aqui, mano. Os caras tão muito rápido. Último jogador vivo. Ué. Ué. Olha, ele tá vivo. Olha, ele tá vivo. Já o Brasil. O Spike, ele tá roubando. Traz, traz. Fico destruído. O FNIC tava só com o FNIC. Falta pro jogador vivo. Costas, mas... Pô, véi. É estranho, os caras tão... Mano, não sei. Tá aberto um homem. Menos 108, o cara tá aberto. CT, CT, CT tomou. Sem inspirar. Tô dando a volta pra ponte. Mano, o Cypress, os caras já tava aqui. O que é isso? Gente, o jogo dos caras tão muito rápido, mano. Avançou A, um aqui. Um avançou A, o outro rodou. Tem um A avançado. Sim, tem um A avançado. Deve tá no meu fio. E um rodou do A. Voltaram B. A gente volta para a parte de novo. Pra B de novo. Pulou o fio. Pulou meu fio com TP. Eu mato. Aqui na A. Vamos. Sim, sim. Smoka, vamos fechar. Vamos fechar. Smoka, vamos fechar. Smoka, vamos fechar. Smoka, vamos fechar. Smoka, plantada. Marinho. Vou jogar a bomba. Vou jogar fora. Jobra. Excluído. Já tem uma banho. Último jogador. Ah, mercado, véi. Tá me marcando. Essa é ruim, então. Eu perdi pra esse cara, véi. Estrui a câmera do Cypher aqui. Mano, que isso? Cabe. Pode arrastar pra cima. Má, cachorro. Ela não tem mais. Peguei em meio. Eu vou dar B. Ele já sabe que é. Pode ter bomba já. Peguei. Ua. Mercado. Mercado, mercado. Mercado, mercado. Biado, o que? Tá o... Fase. Finei. Mais smoke. Bomeu esquerda aí. Eu tenho ulti, mano. Se vocês matarem qualquer corpo, para o jogo e espera meu ulti, mano. Bora. Dois, três, três esquerda, três esquerda, três esquerda. Na moral, você morreu. Aqui é batidado. Três de vida, piada. Ele tá aberto, mano. Ele tá aberto. Tem mais aqui. A gente tá fazendo muito barulho, mano. Mano, eu consigo só esbocar. Eu tenho ulti. Eu tenho ulti. Eu não consigo esbocar, não. Bora, vai, vai, vai. Olha a fumacinha. Vai, que vem? Vem espirar. Vai, vai. O jogador vivo. Vai em cima da caixa, marcando o molotov. Resta um e um. Deve vinte, três caras. Deve vinte. Pegue planta. Resta um dez segundos. Não vai parir. Perdi. Nossa senhora. Vitória dos defensores. Valeu. Valeu, jogou mal. Valeu, jogou mal. Valeu. 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 Valeu.